Marinha, eu adoro brilho. Quem não gosta de brilho, né? Quem não gosta? E a gente, quando você entra na Luzeiro Lúcio, você já fica fascinada, encantada pelo brilho dos cristais. E hoje tem uma peça aqui que eu confesso assim que eu cheguei e falei, ah, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eles estavam terminando de montar. Eu vou esperar porque tá muito linda, ela parece uma canoa, né? Isso. Lembra bem uma canoa. Mas o interessante é o brilho dos cristais. A gente consegue perceber até um certo colorido, né? Isso se dá nos cristais que são verdadeiros mesmo, né? Eles são lapidados, então de um lado você vê ele verde, de outro roxo, de outro azul, violeta. Ah, é muito lindo, muito lindo. Ele dá esse prisma, fica maravilhoso. É, olha este então. Com os cristais menores e um maior, né? Ao centro, muito bonito. E tem também aquele pendente, né? Que tá bem diferente. Pode ser pra mesas pequenas, de repente um canto de uma sala, né? Combina bastante também. Uma graça. Aqui na Luzeiro Lustres é assim. Chega novidade todos os dias. Vale a pena você passar por aqui, escolher um lustre lindo pra sua casa. E eles fazem o projeto de iluminação, que é tão importante um bom projeto, né, Marina? Isso. E sem custo nenhum, né, Rô? Exato. Dar essa ajuda aí que é muito importante. Às vezes a pessoa não sabe, é bem enganada, né? É, compra mais do que deveria, né? Precisa bastante desse auxílio, né? Aqui na Benjamin Constant, entre as ruas Prudente e a 13 de Maio. E é bom você ligar, se tiver alguma dúvida, solicitando o seu projeto, 3422... 5485. Luzeiro Lustres.